Deixa eu gravar aqui Até esqueci de apertar o botão de gravar Os caras aqui entram Os caras estão até sumidos Os caras não caem ninguém aqui Só um cara eu matei O cara aqui estava show de doze Quer ser modelo é Olha a bala meu garoto olha a bala Achei que é a car 98k Só falta achar um capacete agora Tá bom demais De lute aqui eu peguei todos os lute Achei um palete Tá bom demais Aqui tem de tudo Tá bom de lute ai Bora Carlão vamos lá com o giovaneiro lá Tem cara ai não Aqui não Mas ficar junto é a maior chance de ganhar Tchau 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 o cara tá bom em dois caras já matou mais que eu matou mais que eu já até agora não matei nenhum aí sim aí eu boto fé e aí e aí tem cara aí aí não tá tão longe então longe aqui a está muito longe minha criança tem como nós chegar aí só se pegar um avião que mais não inventaram um avião no jogo ainda a a a a a a Ele está em gel, faz duas partidas aqui que não vem em gel direito. Matou já. Eu vou aprender como é o sistema nervoso, Juninha. Aí sim, hein. E a W, minha amiga. E a W aqui é fatária. Só peguei a W uma vez só, na vida. Só tem 18 caras, os caras estão matando os caras tudinho, ó. Bora ler. Vou matar a cara também. Vou morrer, né? Um dos dois. Ou morrer, um dos dois. Matar ou morrer. Vou matar aqui. Só tem 17 caras, só. Estão matando tudinho logo. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Acima. Cranho, crânho. Tão caras que matando aqui. Derrubei um. Tu viu, Juninha? Minha alma aqui não é violência um pouco, não, Juninho. Olha o tanto de lute aqui, ó. Opa! Apeta em giro aqui. Tem cara aí? Tem. Só não sei de onde veio. Cuidado aí. Cuidado, hein. Rapaz, tem lute demais aqui, ó. Aí, cara. Estão batendo aqui. Batida? Estou vendo. Cadê esse cara? Não sei de onde está vindo. Acosta. Ah, vi ele agora. Aonde? Cadê ele? Cadê ele? Matou? Foi ligeiro, hein. Nem o tempo deu pra preparar a minha... Foi só um no crânio. Tem colete bom lá? O negócio é... O negócio é nós ficar quietinho e esperar... Pra pegar e pôr traição. Olha lá, um filho aqui. Só tem um gel, macho. Acho que... Cadê os caras que estão aqui? O drone aí passa um novo. Tem um ali. Olha, tem um cara atrás também. Pra onde, minha filha? É pra onde, minha filha? Tem um cara aí? Isso aqui é fácil de matar na pistola. Correu, infeliz. Aí pra onde? Tu vai levar no prânio, tu vai correr, é? Aí, mas tirando. Volta ali. Tem dois? É fácil de matar aí, Júnior. Cadê os outros? Eita, tomei. Olha lá, ó. Aera, Júnior. Leveu um no crânio aí. Vai ter só mais um. Cadê os safados? Esse safado que achou sem vergonha. Eu vou achar esse cara, vai ser outro. Deve estar escondido em algum lugar. Porra, velho. Matei só um, tem agora? Matei oito. Já tem uma grosa aqui. Não tem nada. Tem um colete de quadro. Tentaja. Ele Ahntin. Ele Ahntin. Deve ficar com um pobre waste. Isso aí. Está Ok. Hãner. Tentaja. Como irep? Está ser combinado. De rings. Tentaja. 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 Tent Stephen. A gente vai pegar aqui pra cá, essas bandas. Ah, vi um lança ali, uma tag lança. É a grosa. Quero matar ele de grosa. Achou a grosa? E aí? Não peguei não, quero matar ele. Como é, tá aqui? É mesmo, tá aqui. Mas peguei uma grosa já, já tô com uma grosa já, por quê? Vai. Tá escondido em um buraco, é mesmo? Dá um buraco de ré aí, escondido. Olha lá, tá aqui perto do loot, Frank. Tá aqui. Frank não, é. Perto do loot lá em cima. É mesmo. Ah, Riego, vem aqui. Ah, bicho velho, ó. Tirar até o frente aqui pra mostrar pro cabeção, o Frank. Tchau, tchau.